Fala Clóvis! É o seguinte, mais um vídeo aqui hoje, feito de qualquer jeito Tem um assunto que é a recente incoerência no trabalho do cantor sertanejo Luan Santana Tá bom? Pra falar desse tema, eu tenho uma introdução musical que não é Luan Santana Mas vai fazer sentido depois É uma música que eu gosto muito, prestem atenção Vamos ensinar inglês, pás buceta no alfabeto Vamos ensinar inglês, pás xereca no alfabeto Vai, open the check 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 Open the check, ladrão Bom, muito obrigado pelos aplausos aí, felicidades e congratulações O tema de hoje, Luan Santana e a recente incoerência na sua obra musical Tá bom? O que aconteceu? Eu não gostava de sertanejo até pouco tempo atrás Era um cara do rock Famoso rock adolescente e revoltado de moleque Então era isso, rock e rap Há pouco tempo, esse ano na verdade Eu comecei a ouvir a Marília Mendonça Isso mudou meu conceito Isso foi uma porrada na minha mente Essa filha da puta Me fez gostar de um bagulho que eu não podia gostar Que é sertanejo Entendeu? E não é só da Marília Mendonça que eu gosto Porque a galera desencadeou a porra de um processo demoníaco de gostar do... A roxinha, entende? Então agora é todo mundo, velho Esses dias eu acordei aqui em casa com vontade de ouvir Matheus e Cauã Você imagina o que que não é na cabeça de uma pessoa você ter vontade de Matheus e Cauã Entendeu? Era uma vontade genuína, cara Eu tava com vontade de ouvir Matheus e Cauã Isso aí eu não entendi Eu não fiquei... Como assim? Não pode ser, mas não é brincadeira? Será que eu não tô com vontade de brincar só de ouvir Matheus e Cauã? Não, era sério Então eu tô aos poucos me acostumando com essa ideia Tá bom? Não é nada fácil, não é nada simples Mas... Mas eu tenho aproveitado Em vez de questionar eu tenho aproveitado, tá bom? E as coisas tão sendo melhores desse jeito O que aconteceu? Eu tava ouvindo uma rádio de sertaneja esses tempos agora E eu ouvi uma música do Luan Santana Chama Acordando o Prédio A música é muito boa Isso aí nem se questiona Tá legal? O que eu quero dizer é que ela me pareceu incoerente com o resto do trabalho do próprio Luan Santana O Luan Santana é um cara romântico, porra É um cara que pega o cometa de amor, né? Meteoro da paixão, né? Cometa de amor É o meteoro da paixão pra mulher É o cara que vai buscar o mar e a lua, né? Ele, o mar, a lua e ela Então é uma coisa romântica Quer casar, quer ficar pra sempre Ficar velho com a mulher Ninguém quer isso Ele quer ficar velho com a mulher Ter cachorro, ter filho Entende? É um cara diferente mesmo Um cara apaixonado, apaixonante Entende? Então, nessa última música O que que acontece? Pra quem não ouviu Eu acho muito difícil que alguém não tenha ouvido Mas ó, o refrão da música é esse aqui ó Ó, o Whindersson no clipe E aqui, o refrão Ó, vamos acordar o prédio Tá percebendo isso? Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz a magra dança de novo De novo e de novo e de novo Tá bom? Então, o que é muito estranho pra mim O Luan Santana, pra mim Não tinha esse perfil de ser o cara que Porra Na madeirada Até acordar todo mundo do prédio Entende? Eu não achei que era assim não O Luan Santana, eu achei que era o cara fofo Agora eu descubro Que ele pega uma novinha Bota no prédio Da três da manhã Da seis da manhã não para não Da oito não para Da dez da manhã não para não A pessoa acorda, vai trabalhar Eles foda-se Vamos continuar fodendo aqui Igual cachorro Igual doido E berra aí, mulher Grita aí que agora foda-se Era escondido, não é mais Que agora arrebenta aí Pá, pá Cada pirocada Que chega a acordar um prédio inteiro Você imagina acordar um prédio É uma coisa complicada Né? Você consegue acordar um vizinho ou dois Agora um prédio Às vezes nem uma obra mesmo Batendo Consegue acordar o prédio inteiro O Luan Santana Só na madeira conseguiu Então pra mim É uma coisa muito complexa Entende? Porque ele não combina Nem um pouco Com a outra música dele Que é o que eu quero mostrar aqui Eu não queria duvidar Do Luan Santana De forma alguma Eu não conheço ele Eu não sou amigo dele Pra saber como é o perfil dele Na hora da aniquilação Né? Mas o que eu tô percebendo É que Eu não consigo acreditar Você me perdoa Por causa dessa música aqui Chuva de arroz Tá bom? Vou dar play Tá ligando pra mulher Falando isso Tá ligando pra ela Tá na igreja Aí vira o code play Aí vira a code play Mas bom O que eu quero dizer É que o maluco Ele tá na frente De uma igreja Ligando pra mulher dele E ele não tá falando Do casamento Não tá falando De nada Ele tá imaginando Chuva de arroz Como é que o cara Imagina a chuva de arroz Tu é uma noiva Tu é uma noiva Pra tu imaginar A chuva de arroz Que porra de imaginação é essa Tanta coisa pra tu pensar Porra Tá viajando Tá Até cuidando dos filhos mesmo Ou então Porra Fudendo na porra Da lua de mel Ou então Com teus pais ali Mas eu não O negócio é arroz Ele quer arroz Ai meu Deus Imagina um monte de arroz em mim Ai ai Que porra é essa Depois tu vai querer pegar O buquê da noiva e o véu Também caralho Tu não pode imaginar Chuva de arroz Não faz sentido Que o mesmo cara Que arrebente a manhã Na madeirada A ponte de acordar O prédio inteiro E de novo E de novo E de novo É o mesmo cara Que imagina com chuva de arroz Esse cara Que imagina chuva de arroz Não dá armadeirada O cara que dá armadeirada Não imagina chuva de arroz Ele imagina chuva de Porra De leite condensado Né papai Porra É bucate o caralho Né É diferente São pessoas diferentes Isso Me chateando Porque eu acho Que é preciso ter consistência No trabalho de um artista Tá bom Ele não pode falar uma coisa Numa música E falar outra coisa Diferente na outra Por que eu comecei Tocando MC Lan Porque o MC Lan Ele tem coerência No trabalho E é um artista Que eu indico Como referência De coerência mesmo É um cara Que começou falando De uma coisa E ele tá sempre Falando da mesma coisa Entendeu É o que O assunto principal É o bumbum Quicando na vara É o teu cu Quicando na vara Entende É isso aí Não tem Aí tu pega outra música Aí o cu Tá quicando em inglês Aí qual é a outra música Aí o cu Tá quicando na bicicleta Entendeu Tá andando de bicicleta Eu entro na bicicleta E com Teu cu Tá quicando na bicicleta É tudo isso aí Então é muito importante Por exemplo Tem uma do MC Lan Também Que é a música romântica Não vou falar Que ele é só putaria Só prostituição E tal Tem também a música romântica Que é o rabetão É a mais famosa É o rabetão No chão É o rabetão Óbvio Entende? Ele tá chonadão Ele tá apaixonado Mas é pelo cu dela Entende? Tem gente que se apaixona Pelos olhos Ele se apaixona pelo olho Mas no olho do cu Entende? Isso é coerência Porque por mais que ele esteja amando Por mais que seja um sentimento que sai do peito É direcionado ao cu E não ao coração mesmo E nem a chuva de arroz Mas então não pensa o mesmo silêncio Chuva de arroz Não vai rolar, entende? Porque é diferente, são cabeças diferentes Então eu queria pedir aqui pra vocês Às vezes fãs do Luan Santana Se acharem mais incoerências no trabalho dele Ou de outros artistas Por favor vocês mandem pra mim Eu não quero ser injusto aqui também Se vocês falarem Não Murilo, o Luan Santana é o cara que arrebenta as mulheres E faz elas berrar E come de novo e de novo sim Tá aqui ó Na música do primeiro CD Na música do terceiro CD Tem uma frase que é assim Por favor mandem pra mim Eu não quero ser de forma alguma injusto Se eu tiver errado A gente vai reavaliar isso E vai publicar aqui Pra gente chegar numa conclusão melhor Sobre esse artista Tá bom? Quanto com a colaboração de todos vocês E tudo mais Outra coisa que eu queria pedir nos comentários Talvez se vocês puderem falar assuntos Tipo Ó Murilo Eu queria que você falasse sobre tal coisa Sobre tal coisa Porque eu vou ficar falando qualquer merda aqui Mas se vocês tiverem pedido Vocês já botam no comentário Que aí aqueles comentários que foram mais curtidos Eu já deixo na prioridade pra falar no próximo vídeo Tá top? Só dar um aviso aqui final pras pessoas Além de curtir a merda do vídeo E se inscrever no canal aí Que eu tô fudido Eu tenho um show em Boa Vista Tá bom? Boa Vista Esse domingo agora Então vamos lá Pessoal de Boa Vista Vai ser no Auditório do CAF Os ingressos já estão aqui na descrição também E o pessoal de São Paulo Tem temporada No Tatuapé No Teatro Eva Vilma Vou fazer meu show de stand-up Vai ser doideira Vai ser lá no Tatuapé Todo sábado de setembro A meia-noite O ingresso também tá na descrição Eu e Raul Seixas Nos despedimos de vocês Tchau pessoal Tchau gente Caralho Eu não tenho pescoço Agora eu realmente Tô sem pescoço Cara, ficou legal esse efeito aqui Gostei Vou andar sempre assim E aí pessoal Me dá um pãozinho na padaria Falou